Pois é, isso mesmo que você tá lendo no título, se for, talvez o jogo mais difícil desse ano, um dos mais difíceis, com certeza muito mais difícil que o Wilder Ring vai ser, porque ele é mais difícil que o próprio Sekiro pra mim, e o Wilder Ring não vai ser mais difícil que o Sekiro, ele vai receber aí updates de acessibilidades, né, coisas de questão de contraste, legendas maiores, e também dificuldade moderada, tipo, vão diminuir a dificuldade do jogo, você vai poder ter a opção agora de deixar o jogo mais fácil. Ainda não foi falado 100% como isso era feito, mas eu quero comentar sobre isso e o porquê que isso vai na contramão do que os próprios desenvolvedores disseram do jogo, né, e agora eles deram meio que uma arregada por reclamações de alguns jogadores e até de reviews do jogo. Pois é, vamos falar do Sifuzeira aí, maravilhoso. Então, antes de começar o vídeo, lembrando que a gente vai sortear o Wilder Ring nas lives, então segue a gente lá, puxa um pouquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né, se você não jogou o Sifu ainda, eu vou explicar um pouquinho como funciona o jogo pra vocês entenderem o porquê que, na minha opinião, eu acho que facilitar o jogo estraga a proposta que ele foi projetado, dependendo de como isso for feito, tá, e o porquê que eu acho que isso não é uma boa ideia em geral. O Sifu, ele é um jogo meio que de roguelite, então você falece, você perde ali toda a sua fase pra você reiniciar ela, só que você não reinicia do começo do jogo. Basicamente, você vai passando por cenários, são 5 cenários no total, e você, ao perder, ao falecer no jogo, você aumenta seu contador de mortes, e esse contador de mortes aumenta a sua idade. Então, esse contador de mortes vai se acumulando, então, tipo, você tem 4 mortes, você falece mais uma vez, você fica com 5, e isso aumenta na sua idade. Então, se você tem 5 no contador de mortes, de 25 anos, você vai pra 30, por exemplo. E, quando você chega no 70 e você falece, você perde de vez, é game over, e você precisa reiniciar a fase, tá. A maior dificuldade do Sifu é que o jogo é difícil, e os chefes, principalmente, são mega difíceis, eu tô com umas 13 horas de jogo, e ainda tô na metade dele ainda, o jogo tem umas 20, 30 horas aí, e a maior dificuldade é justamente essa, porque a sua idade é carregada pra próxima fase. Então, se você faz a fase ruim, se você termina a fase muito velho, a próxima fase vai ser muito difícil, porque você vai tá velho, então você vai falecer poucas vezes, você já vai dar game over. Então, o segredo do Sifu é você masterizar as fases, você rejogar as fases mais de uma vez, descobrir atalhos, o jogo tem bastante atalhos ali nas fases, o que te faz conseguir chegar no chefe mais rápido, tendo que enfrentar menos inimigos, consequentemente, você consegue fazer a fase de uma forma mais polida e melhor, e terminar com a vida menor, né, então é bem interessante. Eu, por exemplo, tô na terceira fase ainda, e eu descobri um atalho, que do início eu enfrento dois inimigos fracos ali, tipo, no início, e pego um atalho no elevador, pum, tô no chefe. Então, eu preciso só masterizar o chefe agora. Cheguei no chefe, a gente masteriza ele, então pode resetar as fases e voltar e fazer. Só que você precisa fazer as fases, a 1 e a 2, eu tive que fazer as fases bem, pra chegar na terceira fase com uma vida boa, né, cheguei com 30 de vida ali, de idade, né, no caso. E basicamente é esse, o segredo do Cifu é você masterizar os levels do jogo, masterizar os chefes, pra você chegar na próxima fase bem e conseguir fazer aquela próxima fase e liberar os atalhos pra poder otimizar aquela fase pra próxima fase e por aí vai, tá? E basicamente a mecânica de dificuldade é o ponto-chave nisso, porque você precisa desbloquear atalhos, você precisa refazer, você precisa se masterizar no jogo pra você passar, e o jogo foi totalmente pensado numa dificuldade alta. Os próprios desenvolvedores em novembro falaram que o objetivo do jogo é ser difícil e os jogadores aprenderem aí com seus erros e melhorarem a sua jogatina. É justamente isso, Cifu é um jogo pra masterizar, você masteriza ele pra você passar. E assim, fora o combate e a dificuldade, o jogo não tem muito mais a oferecer, a história é muito rasa, né? Os personagens não tem nada de maravilhoso ou com um plot incrível por trás, nada do tipo, o jogo é focado em combate e dificuldade. E aí eles falaram que vão adicionar essas opções que podem deixar o jogo tanto mais fácil e até dificuldades mais altas eles vão adicionar pro jogo, né? O problema é como isso vai ser feito, ainda não dá pra saber se vão colocar uma... Por exemplo, poderiam colocar uma forma de você conseguir diminuir sua vida, né? Sei lá, tem um inimigo que você derrota, você diminui 5 anos, você tá com 50, você vai pra 45. Talvez seria algo que daria uma balanceada pra deixar ele um pouquinho mais fácil, mas não estragaria toda a experiência. Agora, deixar todos os inimigos mais fáceis, os bosses menos agressivos e tranquilos, eu acho que estragaria a principal proposta do jogo, que é justamente superar os desafios dele. E essa discussão, né, eu já cansei de deixar minha posição sobre isso, eu não sou contra jogos serem mais fáceis ou terem modos fáceis desde que eles sejam projetados dessa forma. Agora, se o jogo quis ser projetado difícil, que ele seja difícil, né? O Sifu foi projetado difícil e a gente consegue ver que isso não era planejado pela desenvolvedora diminuir a dificuldade, né? Foi algo que ela arregou, entre aspas, né? Por pressão de algumas pessoas e por pressão de alguns veículos ali. Como, por exemplo, teve site colocando como ponto negativo a extrema dificuldade do jogo, sendo que a proposta é essa. Então, pff, não faz muito sentido. Ah, mas assim, a galera que quiser jogar no difícil, joga no difícil, e a galera que quiser jogar no fácil, joga no fácil. E sim, só que vai tirar totalmente a proposta do jogo. O jogo é muito difícil, e se eu tiver uma tentação pra deixar ele mais fácil, eu vou cair nessa tentação. Eu dou muito rage nesse jogo. Mas é justamente essa obrigação de eu ter que jogar da forma mais difícil é que me faz, né, querer seguir diante, querer masterizar o negócio. Se fosse no fácil, eu não teria essa sensação, eu talvez não teria tanto brilho do jogo quanto eu tive, e eu seria tentado, às vezes, a diminuir um pouco a dificuldade, porque realmente ele é muito difícil, tá? Mas é a ideia dele. Então, eu acho que mesmo adicionando no modo fácil, ah, é opcional ou não, ainda assim, dependendo, relembrando, né, não sabe ainda como vai ser feito, mas dependendo de como isso for, realmente vai estragar a experiência dele, e eu acho que bastante. Até porque esse jogo, ele relembra muito os jogos antigos pra mim. Eu acho que ele até foi inspirado nos jogos antigos, né? Você perde todas as vidas, você tem um game over, basicamente. Você volta tudo, quase. A fase, não o jogo do início, mas a fase em questão que tu tá. E uma coisa que jogos antigos fazem, muitos deles, é que eles eram extremamente curtos. Eles são jogos curtinhos. Só que a dificuldade aumenta, e muito, né, o tempo de jogo. Basta ver a galera que já, tipo, masterizou esse jogo, os caras que fazem speedrun, que os caras terminam em 35 minutos, cara, no jogo. Então, o cara que masterizou, ele vai terminar em 35 minutos. Agora você imagina um jogo com a dificuldade muito fácil, onde, basicamente, se for uma dificuldade dessa forma, né, basicamente você conseguisse passar quase tudo de primeira ou na segunda tentativa com uma idade muito boa, esse jogo aí teria um tempo muito curto. E aí seria um novo ponto negativo pro jogo, uma nova reclamação. Então, meio que, assim, os caras tão meio que cercados. Se deixar muito fácil, vai criar pontos negativos pro jogo, né, e deixando difícil, já tem os pontos de algumas pessoas que acharam negativos, né. Então, não acho que seja uma boa ideia, dependendo de como for feita esse modo easy aí. Se for algo assim, né, como eu falei, balancear um pouquinho a questão de você conseguir ter algum método, tipo, você tem que fazer um tipo de desafio, mas você consegue diminuir sua vida, que é algo que não tem no jogo. Pô, tudo bem. Eu acho que daria uma balanceada, mas não tiraria o brilho do jogo, do desafio. Tá? Mas você pegar, sei lá, diminuir a agressividade dos inimigos, o dano, sei lá, o contador de falecimento ali, deixar os chefes muito mais tranquilos, que os chefes são virados no dirai, o negócio vai, os chefes são tensos. Eu acho que não seria muito bem-vindo pro jogo, do meu ponto de vista, tá? Outra coisa é que, tipo, os caras anunciaram melhorias de acessibilidade e tal, mas eles não anunciaram melhoria nas câmeras. E a câmera desse jogo é o principal ponto negativo. É horrível. É horrível. Nossa, eu dei mais rage em câmera do que em boss, eu acho, nesse jogo. Ou os dois ao mesmo tempo. Porque a câmera, quando você tá num canto, meu amigo, você tem que rezar pra você conseguir fugir dali e ir pro meio do cenário. Porque senão você não enxerga, você não vê rasteiras de inimigo, você apanha só. É terrível. Isso daí, eles não falaram nada, né? Vai entender. Enfim, mais uma vez frisando, eu não sou contra jogos terem modo easy, mas jogos que foram planejados dessa forma adicionar o modo easy acaba indo contra a ideia do jogo. E isso foi algo que até os desenvolvedores frisaram. Falaram que a ideia era ser difícil e os jogadores aprenderem com seus erros. Mas parece que eles não aguentaram. E eu não vi uma pressão muito grande, não. Eu vi alguns ou outros reclamando, mas eu vi muita gente elogiando a forma como que é o jogo. Mas os caras decidiram dar ouvidos a isso aí. Pois é, né? Infelizmente, é isso. Então, vamos ver como vai ser esse modo easy aí do Sifu. qualquer coisa, mais informações. Eu trago um outro vídeo aqui, mas era mais pra trazer a notícia pra vocês. E eu não gosto, eu fico meio triste, né? Essa galera tudo querendo forçar um jogo a ser da forma que ele não era pra ser. Eu acho que estraga um pouco de visão e de liberdade dos desenvolvedores em criar um projeto. E, sei lá, eu acho que seria estraga da mesma forma que tem um livro com uma linguagem um tanto complexa. A galera falar que deveriam lançar, o autor deveria escrever de uma forma mais básica pra o pessoal entender. Eu acho que é o mesmo feeling e não soa bem, né? Então, eu acho que com jogos não deveria soar também. Mas, enfim, essa aqui é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, adicione aí nos comentários. Uma discussão saudável é sempre bom. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E fui. Um grande beijo no popô. 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 Obrigado.